Fala, meu parceiro rubro-negro, meu parceiro rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí sobre Flamengo e Cuiabá, hoje tem Flamengo, e eu não quero saber, Flamengo tem que ganhar, irmão, o Flamengo tem que ganhar, já demos a sorte danada aí, paramos na zona ontem que o Juventus, enfim, vamos comentar isso tudo aí, vamos estar falando sobre Cebolinha no Megão, sobre Thiago Meide, sobre André Pereira e muito mais, então meu amigo, se inscreve no canal, meu parceiro, tem um botão vermelho aqui embaixo, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, se inscreveu? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, e esse vídeo é um oferecimento a esportbet.io, hoje vou estar lá no Maracanã com a esportbet.io e vou deixar um palpite mastigadinho aqui, mastigadinho, pra vocês entrarem lá na esportbet.io e fazer a entrada de vocês, vamos lá. Vitória do Flamengo, tá? Ambos não marcam e mais de um gol e meio no jogo, você vai lá, faz teu cadastro, vai no jogo do Flamengo, vai inventor de aposta e faça a sua entrada. Essa entrada tá com uma odd 2,50 e eu acredito muito que vai bater, porque eu tenho fé, tranquilidade que o Megão vai vencer por 2x0 ou 3x0. esportbet.io. Deu green? Meu querido, vamos lá, vamos às notícias do Flamengo de fato, tá aqui Flamengo e Cuiabá, vamos estar comentando aí a provável escalação do Flamengo, vamos estar conversando sobre transmissão do jogo, tá? Esse jogo vai ser transmitido pelo Premier, tá? Não é um jogo que vai ter transmissão da Rede Globo, até porque, ah, é quarta-feira, mas o jogo é 8h30, tá? Quando o jogo é 8h30, não tem transmissão da Rede Globo, tá aqui, transmissão, é... Renata Silveira narra o jogo, tá? De repente até passa no Sport TV, vê se tá passando no Sport TV, se não tiver apenas no Premier. Renata Silveira narra o jogo com comentários de Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meirahit faz os comentários da Central do Amigo, não é Central do Apito, não. É Central do Amigo, tá? O Sandro Meirahit vai fazer os devidos comentários. Escalação do Mengão, meu parceiro, provável time do Flamengo hoje, de acordo com as informações que a gente vai recebendo, colhendo de sites como Globo Esporte, enfim, entre outros. Diego Alves no gol, na lateral direita, Mateuzinho, a zaga deve ser formada por Davi Luiz, e Pablo Pedrão. Cadê o Rodrigo Caio? Já falei pra vocês, o Rodrigo Caio vai ser poupado pro confronto de domingo contra o Galo, na quarta-feira tem outro jogo contra o Galo, vai enfrentar o Hulk, o cara é forte, então o Rodrigo Caio vai pra porrada, porrada que eu digo é o embate físico ali durante o jogo, então vai ser poupado de hoje contra o Cuiabá. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, dupla de volantes Andrinho Pereira e João Gomes, mais à frente Jorjan de Arrascaeta centralizado, de um lado Everton Ribeiro, do outro Bruno Henrique, e à frente Gabriel, ou Gabigol, é o centroavante do Mengão pra partida de hoje contra a equipe do Cuiabá. Jogadores em fase de transição, Fabrício Bruno e Matheus França, não estão mais no departamento médico, já fazem trabalho no campo, no entanto estão em transição, pra jogar, e o Marinho tá suspenso porque levou o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Internacional. Pendurado, se tomar o cartão, tá fora do próximo jogo. João Gomes, Lázaro, Andrinho Pereira e Matheusinho, esses três jogadores, se tomar cartão, tá de fora do próximo jogo. Vamos tá falando, ó, o Flamengo vai reencontrar o Pepe, tá, que foi da base do Flamengo, o Flamengo vai reencontrar o João Lucas, que é um jogador que era lateral do Flamengo, foi contratado do Bangu pro Flamengo, não era da base do Flamengo. O Flamengo tem aí o André Balada, tá na equipe do Cuiabá, tem o André Luiz, que era do Corinthians, tem o Ender, o lateral esquerdo, já foi do Corinthians do Internacional, tem o Paulão, né, que também já jogou no Fortaleza, jogou no Vasco, tem o Marlon, que já jogou no Flamengo na zaga dele, já jogou no Corinthians também, tem o goleiro Walter, né, que é um bom goleiro do Corinthians, então assim, né, tô falando de jogadores que a galera conhece, tem outros jogadores aqui também, tem o Valdívia no Banco de Reservas também, da base do Internacional, então o Flamengo, eu não quero, eu não quero saber, eu não quero saber de desculpa, é vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo vai até morrer, vai embora, eu não quero saber. Ah, porque o Cuiabá, veja bem, não quero, não vem, não vem falar nada. É vitória do Flamengo. Quem apita o jogo hoje é o irmão do Wilton Pereira Sampaio, o senhor Sávio Pereira Sampaio, que é um péssimo árbitro, já deixo de antemão pra vocês, ele quer quadro FIFA, FIFA nem liga mais pra bom árbitro, né, cara, porque olha, eu vou te contar. Distrito Federal, bandeira número 1, Alexandro Álvaro Rocha de Matos, da FIFA, da Bahia, é o bandeira número 2, também Distrito Federal, Daniel Henrique da Silva Andrade, e o árbitro de vídeo é o senhor Rafael Trace de Santa Catarina, beleza, meus amigos? Enfim, vamos torcer pra que não prejudique. O Flamengo, o Flamengo jogue bem também. Meu querido, a gente vai prosseguir com o vídeo, mas antes se inscreve no canal, aperta o vermelho aí, dá essa moral pra nós, aperta a massa, destrói, não quero nem saber se vai quebrar teu telefone, mas se inscreve, aciona o sinema, aciona o like. O negócio é o seguinte, gente, Bruno Henrique hoje, o ídolo da Nação do Rubro Negra, chega a 400 jogos na carreira. O jogador tem 79 gols e 45 assistências com o manto rubro-negro, com a camisa do Flamengo, tá? Ele que completa esses 400 jogos hoje. Espero que volte o bom futebol do Bruno Henrique, porque ele faz muita falta naquela boa fase pelo Flamengo. Com a chegada de Dorival Júnior, o Flamengo pode ter um reforço caseiro no elenco. Pois é, o Tuller, que tava lá no Montelier, foi emprestado ao Montelier, atuava de vez em quando com o Rogério Senna, foi expulso no primeiro jogo contra o Racing fora de casa, até prejudicou o Flamengo de certa forma, pode ser aproveitado pelo Dorival Júnior. Eu não acho um jogador tão bom assim, sabe? Vai pro combate, coisa e tal, mas não acho excepcional. O Flamengo agora tem o Davi Luiz, tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno voltando, enfim, o Dorival, ele tenta a contratação do Tuller, quando o Tuller tava no Flamengo, e o Dorival na Atlético Paranaense, acabou que não foi, pode ser que o Dorival, então, aproveite o Tuller no Flamengo. Beleza? Ó, parcial de ingressos vendidos pra hoje, nação, pro confronto contra a equipe do Cuiabá. Foram vendidos cerca de 31.640 ingressos, quem informou foi o Caemota, por volta das 9h30 da manhã, agora já deve estar em 32, 35, acho que vai bater uns 40 mil, 45 mil no Maracanã hoje aí, 40 mil deve bater, tá? Contando gratuidade, enfim, as outras situações, deve bater 40 mil, pelo menos, no mínimo, 40 mil pessoas rubro-negras, rubro-negros, né, no Maracanã. Rubro-negros e rubro-negras. O Flamengo recontratou o americano Michael Minformer, esquece, Mintoner, Minformer, né, ex-consultor da Exos. Gente, a Exos, né, era uma empresa que trabalhava no Flamengo na época do Jorge Jesus, que ela capacitava ali os profissionais, né, do Flamengo de fisiologia, enfim, enfim, de todas as situações ali, o que ajudava o Flamengo a ter os melhores profissionais e evitar as lesões dos jogadores, né, fazer um trabalho mais específico, mais profissional no Flamengo, esse ex-consultor da Exos, né, Exos, que fala, foi recontratado pelo Flamengo e, além dele, o fisiologista Tadashi Hara, né, ex-atlético paranaense, também chega no Flamengo. O clube remonta à comissão após a saída do técnico português Paulo Souza. Gente, o futebol, ah, é jogador, é jogador, não, não é só jogador, tem que ter o roupeiro pra deixar a roupa prontinha do jogador, tem que ter o massagista, que é o Denis há anos no clube ali pra fazer a massagem do jogador, tem que ter o fisioterapeuta pra quando o jogador tiver se recuperando de lesão, tem que ter o porteiro pra abrir a porta do centro de treinamento, tem que ter o faxineiro pra deixar o vestiário limpinho, pra deixar tudo bonitinho, tem que ter o fisiologista, tem que ter o médico, tem que ter um monte de gente pra funcionar, não adianta só ter jogador bom, tem que ter treinador, o Flamengo tem que ter, irmão, do melhor salário ali, do piso salarial do Nindorubu, até o que ganha mais, o CEO do clube, tem que ter os melhores, tem que ter os melhores, tem que ter um faturamento de um bilhão, meus amigos, tem que ser os melhores, não interessa. Ah, tá no outro clube? Cobre a oferta, é funcionário, o Flamengo não faz assim com o jogador, tem que fazer assim com o funcionário também, gente, pra gente estar sempre lá no topo. Informação do Renan Moura agora, gente, segundo ele, o Robertinho Barbosa, que o Flamengo tem procurado aí nas últimas semanas a contratação do Robertinho, ex-preparador de goleiros do Cruzeiro, ex-preparador de goleiros do Flamengo, 2010, da época do Bruno, campeoníssimo também no Cruzeiro. Ele está em contrato, sob contrato com a equipe do Alverca de Portugal e, segundo o Renan Moura, o Robertinho afirmou que o Flamengo não o procurou de forma oficial ainda e que pretende cumprir mais um ano de contrato lá pra equipe do Alverca. Tá vendo, gente? Olha só. Alverca, com todo o respeito, tem a equipe do Alverca de Portugal, mas o Flamengo não pode ir lá e falar, meu irmão, vamos pro Flamengo quando tu ganha, e é tanto? Então aqui tu vai ganhar mais. O Flamengo, você imagina o Flamengo perdendo um jogador pra esse Alverca, perdendo um jogador pro Vila Franquense, como o Flamengo perdeu um nutricionista pro Vila Franquense, você não imagina perder o Arrascaeta pro Vila Franquense, não imagina. Aí tá aqui, ó. Flávio Tênis, que é o ex-preparador de goleiros do Botafogo, também fez um grande trabalho com o Jefferson, com o Gatito, aguarda um convite formal do Flamengo para a sua contratação. Flávio Tênis, 58 anos de idade, foi dispensado pela comissão técnica do Luiz Castro, quando o Luiz Castro chegou lá. O preparador de goleiros já defendeu o Flamengo na década de 90 e trabalhou com o Diego Alves, quando o Diego Alves jogava na equipe do Atlético Mineiro, trabalhou com o Dorival, no Cruzeiro, enfim. E tem também aqui, ó, Wagner Miranda é um outro nome bem avaliado inteiramente e foi dispensado no Flamengo com a chegada do Paulo Grilo. Atualmente, o clube conta com o Thiago Ehler e Breno Borges, que são da categoria de base, foram remanejados para o profissional, no entanto o Flamengo deve contratar outros ali para compor o dia-a-dia no Nindrobu. Beleza? Vamos lá, gente. Segundo informação do Léo Burlado ao esporte, o Flamengo voltou a procurar o volante Enzo Fernandes, que é tido como uma das grandes promessas sul-americanas, jogador do River Plate, é o tal do volante boxe-bote, arma e desarma, joga de área a área, né? No entanto, a pedida de 18 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais, impediu os avanços do Flamengo. Até clubes como Benfica e Milan fizeram a consulta e se assustaram com os valores, meu querido. Então, realmente, tá bem difícil tirar esse jogador do River Plate. Gente, o Flamengo tem jogador bom. Se for procurar na América do Sul, vai achar, gente. O Darwin Nunes, por exemplo, que acabou de sair do Benfica pro Liverpool, pra quem não sabe, eu também não sabia, não sou o senhor da verdade, mas eu não trabalho com scout. Esse Darwin Nunes, meus amigos, que é do Penharol, ele jogou contra o Flamengo em 2019, vocês sabiam disso? Jogou no Maracanã, ele é substituído entre o Viatre, o Viatre faz o cor de cabeça no Flamengo, inclusive, e jogou contra o Flamengo lá no Uruguai, o Darwin Nunes, que foi pro Almeirinha, depois foi pro Benfica e agora tá no Liverpool. Ninguém viu o cara. Ninguém viu o cara. Então o Flamengo precisa trabalhar mais esse scout, mais esse centro de inteligência. Agora não adianta ir buscar o cara quando o cara tá caro pra caramba. Não adianta. Agora é difícil contratar. Gente, eu dei informação aqui ontem falando sobre o grupo Flafute do Flamengo, né, que anunciou oficialmente a saída ali da gestão do Landim. E aí, tá aqui, ó, eu falei que o Deco Roisman, né, saiu, mas o Deco Roisman, né, ele saiu do grupo Flafute. Ele saiu do grupo político dele, ele não saiu do Conselho do Flamengo, ele saiu do grupo político dele juntamente com o Marcelo Chala, que é representante do grupo, Carlos Henrique, presidente da Assembleia Geral, Ricardo Campello, VP de Administração e Responsabilidade Social. O grupo Flafute deixou a base de apoio ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Beleza? Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. Não tem mimimi, não tem chororô, não tem quais-quais-quais. A decisão está tomada segundo o Vene Casagrande. Andrés Pereira não será comprado pelo Flamengo e retornará ao Manchester United em julho. Já está definido, já está carimbado, já está confirmado. Andrés vai voltar para o Manchester em julho. Beleza? Dia 30 de junho, hoje é dia 15, faltam 15 dias para o contrato do Andrés Pereira encerrar e ele voltar para a Inglaterra. E eu sempre falei e eu acho que nessa a diretoria do Flamengo está certa. Apesar dos gols, não está jogando nada. Tem aquele erro lá da final da Libertadores. Toda hora aparece aqui na minha timeline. Depois daquilo ali o cara se perdeu psicologicamente. Realmente não dá mais. Não dá mais. Outra informação no Vene é porque o que acontece é o seguinte. O Thiago Mendes, ele veio para o Brasil com a esposa dele, né? Kelly Mendes, né? Que grava tudo. Grava tudo. Nada contra, né? Tudo bem, ela tem o direito dela. Ela aposta tudo. Ah, estou no Rio de Janeiro. O pessoal começa a especular. Pô, o Thiago Mendes está no Rio, hein? O Flamengo tentava toda hora a contratação do Thiago Mendes. Será que é agora que vai? Será que agora o Thiago Mendes veio para o Flamengo? Pois é. Segundo ele, o dirigente, o dirigente do Flamengo disse, eu não tenho nem mais coragem de tentar a contratação desse jogador. Ou seja, descartou completamente a chance do Thiago Mendes vir para o Flamengo, né? Pode ser que ele vá para o Botafogo, inclusive. Né? Estavam dizendo que o Botafogo estava tentando encontrar. Ou então está aí passeando, enfim. Não sei. Vamos ver. Gente, negócio é o seguinte. Segundo o Veneza, segundo outros jornalistas também, está fechado. O Benfica aceitou a proposta do Flamengo por Everton Cebolinha de 13 milhões e meio de euros, mais metas que podem fazer chegar a 16 milhões de euros parcelado em 4 anos. O contrato do Cebolinha com o Flamengo é de 5 anos, ou seja, o Flamengo vai fechar a compra dele um ano antes do final do contrato. Os últimos detalhes estão sendo resolvidos para o atacante assinar o vínculo de 5 anos com o Flamengo. Já está carimbado, já está fechado. Everton Cebolinha é jogador do Flamengo, beleza? Cebolinha é do Flamengo. Está aqui, em reunião no Brasil ontem, representante do Everton e diretor do Benfica praticamente selaram a sua ida para o Flamengo. Restam detalhes burocráticos para o negócio ser fechado. Isso tem chance de acontecer ainda hoje. Informação que vem lá de Portugal, do Bruno Andrade, que trabalha pro All Sports, trabalha em TVs portuguesas também, já trouxe outras informações de Portugal. Está fechado, está carimbado, está confirmado. Everton Cebolinha é jogador do Flamengo. Gostou dessa contratação? Deixe aí nos comentários, meu querido. Essas são as notícias do Flamengo. Que o Flamengo vença hoje, vai dar tudo certo. Beijão para vocês. Tem o pós-jogo. Fica ligado. Valeu, galera. Salvações Bruninhas.